Música Como está? Eu quero falar sobre a hora da verdade. É melhor adoçante ou é melhor açúcar? Qual o melhor tipo de açúcar e qual o melhor tipo de adoçante? Pelo menos uma vez na vida, você tem que ver esse vídeo e compartilhar com amigos porque as pessoas utilizam açúcar e utilizam adoçantes. Então, nesse vídeo, eu quero colocar um ponto final nessa dúvida. Eu sou o doutor Fernando Lemos, eu sou cirurgião das doenças do intestino e do reto, sou coloproctologista e antes de começar o vídeo, eu quero te fazer primeiro um convite. Nós temos uma página no Instagram, é dr.fernando, underline, que é aquele tracinho embaixo, lemos, dr.fernando, underline, lemos. Nós trazemos informações interessantíssimas lá, são informações diferentes do que nós trazemos aqui no YouTube. Tem muitas pessoas se beneficiando muito com as informações que eu trago lá no Instagram. Outro detalhe é, pessoas gostam dos nossos vídeos, mas não são inscritos. Eu te convido a fazer parte da nossa família, do nosso time Planeta Intestino. Clique em desinscrever-se, é totalmente gratuito. E se você ativar o sininho, você vai ser avisado que nós estamos com publicações atualizadas como essa. Pessoal, olha só, nessa semana que passou, eu recebi mais ou menos 21 ou 22 pedidos claros assim, ó. Doutor, é melhor açúcar ou adoçante? Mas, por favor, fale de uma maneira mais fácil do que esses vídeos que tem em redes sociais. Falo muita coisa técnica, muita coisa para um público que trabalha na área da saúde, mas os leigos não estão conseguindo entender. Então, eu vou tentar falar de uma maneira bem simples e bem prática para vocês, para você poder tirar uma conclusão em relação a isso. O açúcar, na verdade, ele é uma sacarose. O que é sacarose? É uma molécula de glicose misturada com uma molécula de furtose. A maior parte do açúcar é extraído da cana de açúcar. Mas pode ter açúcar de beterraba, pode ter o açúcar que vem do coco, que agora é uma moda no nosso meio. Logo, vamos falar um pouquinho sobre isso aí. Aí depois pega essa extração da cana e passa por processo de purificação, reações químicas, que são colocados aditivos químicos para poder fazer a clarificação e deixar aquele açúcar bem bonitinho, bem branquinho, que logo que surgiu o açúcar refinado, que é o que nós já vamos falar agora aqui, pegou uma fama porque ele era mais caro, que era o açúcar de rico. Era o açúcar mais fininho, mais branquinho. E eu já te digo de antemão, é o pior dos açúcares. Na verdade, ele é um açúcar que tem uma caloria nula. Ele não tem benefício de nada. Ele é só para engordar, aumentar o açúcar no sangue, aumentar o teu risco de diabetes e fazer a tua insulina subir. Porque quando você consome açúcar, a insulina que é produzindo pâncreas, ela sobe. E quanto mais pico de insulina dá, mais risco de você adquirir a diabetes e mais risco de ter outras doenças causadas até por uma insuficiência pancreática por ficar estimulando demais o teu pâncreas. Então eu já te digo, o açúcar refinado é o pior. Quem gosta de anotar, eu sugiro anotar, anota aí. Açúcar refinado, que é esse que a maioria das pessoas compram, bem fininho, bem branquinho, parece uma areiazinha, tão bonita uma neve, é o pior deles. Mas tem dentro desse açúcar um metal chamado cadmium, que é ruim para o sistema nervoso central, impregna o sistema nervoso central. Ele é ruim para a parte cardíaca. Ele pode facilitar a elevação de pressão alta. Ele pode fazer uma elevação de problemas, riscos cardíacos e problemas renais. E nós sabemos hoje em dia, cada vez mais os estudos demonstrando, que o açúcar em excesso, ainda mais o refinado, que é todo industrializado, todo purificado, cheio de aditivos químicos, é um dos precursores do câncer, para aquela celulazinha começar a se multiplicar de forma desordenada, que é o início da carcinogêndia evoluir para o câncer. Depois vem o açúcar cristal. O açúcar cristal, ele é ainda branquinho, mas ele é um pouquinho menos branquinho do que o açúcar refinado, porque os processos de purificação que existem, eles não são tão intensos e tão profundos como o açúcar refinado. Mas assim, pessoal, falando para vocês, não tem nada de bom também o açúcar cristal. Ele anda ali e ali com o açúcar refinado. Depois vem o açúcar que é um pouquinho melhor, que é o açúcar demerara. Na verdade, o que ele é? Ele é quase um açúcar integral. Ele já tem alguns minerais benéficos, ele já tem alguma coisinha de vitamina, mas ele também tem processo de purificação. Ele já não é tão branquinho o açúcar demerara. E depois vem, que é o melhor dos açúcares, o açúcar mascavo, que na verdade, o que ele é? Ele é o açúcar integral. É o açúcar que não passa pelo processo de purificação e aditivos químicos. Na verdade, o que faz o açúcar? Extrai a cana de açúcar, ele forma a garapa, a garapa rapadura, e um subproduto da rapadura forma o açúcar mascavo. Só que ele é um açúcar feio, né? Aquela cor meio amarronada que muitas pessoas não gostam, mas ele é o melhor dos açúcares. Então, olha só, qual o pior? Refinado. Depois, o menos pior que o branco refinado. Cristal. Depois demerara. E depois tem o açúcar mascavo. No mascavo, já tem alguns minerais tipo fósforo, tipo zinco, tipo manganês, tipo magnésio, tipo vitaminas do complexo B, ou seja, coisas que não tem um açúcar refinado e nem um açúcar cristal. Então, qual o melhor açúcar? O açúcar mascavo. Só cuidado! Continua sendo açúcar. Continua engordando. Continua elevando a diabetes. Continua dando picos de insulina. E esses tempos, chegou um paciente e me disse assim, doutor, eu li. E eu tenho que saber qual é a fonte que ele leu. Ele disse assim, doutor, eu li que paciente diabético, ele era diabético, pode comer à vontade açúcar mascavo. Não, pessoal. Ele é o melhor dentro dos açúcares. Mas também é açúcar. E olha, interessante. Qual a quantidade de açúcar para você usar por dia? Duas colheres de sobremesa. Só que pensa assim, é incluindo tudo que tu come de açúcar ao longo do dia. Você come bolo que tem açúcar, você come frutas que tem açúcar, você come, por exemplo, beterraba que tem açúcar. E na verdade, olha o absurdo, fizeram um calco que mais ou menos o brasileiro consome perto de 80 quilos de açúcar por ano. Sabe o que é 80 quilos? Pensa assim, é um quilo de açúcar, pega aquele, o saquinho aqui de um quilo, são 80 saquinhos aquilo. É muita quantidade de açúcar. Muitas pessoas vêm aqui em redes sociais e dizem só, tem que abolir o açúcar. Tem que completamente abolir. Pessoal, quem conhece o nosso canal Planeta Intestino, além de saber que pode compartilhar, porque aqui eu só trago coisas com comprovação científica, você sabe que aqui não tem radicalismo. e não tem hipocrisia. O ideal seria a vida sem açúcar? Perfeitamente. Se você conseguir, não conseguir nada de açúcar? Parabéns para você. Mas eu sei que eu falo com 98,8% da população mundial que consome açúcar. E o nosso Planeta Intestino já está nos cinco continentes. Então, na verdade, sem radicalismo, mas tenta diminuir a quantidade de açúcar que você consome. Pessoal, e os adoçantes artificiais? antes que vocês me mandem mensagem, doutor, o senhor não falou do famoso eritritol, que é um aspecto muito bonito, é um dos açúcar. Pessoal, tem muitos adoçantes. Eu vou falar os mais comuns aqui, que é o que tem mais no mercado, o que é mais vendido. Se alguma pessoa quiser ter alguma dúvida mais específica de algum dos adoçantes mais modernos, vamos dizer assim, pode perguntar que eu faço uma resposta individualizada para você. Mas aqui eu estou falando para um público geral. Você vai chegar no mercado e vai querer comprar um adoçante e você vai lá olhar o que é formado que é adoçante. Vamos lá, vamos começar com o mais comum de todos. Vamos começar com aquele que já catalogaram 5 mil produtos entre alimentos e bebidas no mundo que tem ele. É o aspartame. Só que tem detalhe. O aspartame, ele tem na composição dele o ácido aspartico. E ele tem o metanol. E a maior parte dos refrigerantes, diet, ou light, zero gordura, e que também não tem açúcar, tem o aspartame. E o ácido aspartico e o metanol, eles comprovadamente têm efeito teratogênico, cancerígeno. Esses dias uma seguidora mandou um link de uma médica. Obviamente, eu não vou falar nome. Aqui nós não entramos nunca em discussões entre um canal e outro. Às vezes alguma pessoa discosta de mim. Doutor, você não vai responder? Claro que não. Então, quando nós temos certeza e segurança do que nós estamos falando e nós temos a ciência ao nosso lado, eu não discuto com ninguém. Mas essa médica disse assim que não tinha nenhuma comprovação científica que os adoçantes artificiais, que estudou, por exemplo, o aspartame, poderia ser cancerígeno. Eu quero dizer que, na verdade, essa informação é incorreta. Tem muitos estudos científicos já comprovando isso. Inclusive, até em 2005, nós estamos em 2022, final de 2022, até o estudo de 2005, do famoso New England Journal, mostrava claramente o acompanhamento gigantesco de pessoas que consumiam grande quantidade de açúcar e tinham mais tumor do que pessoas que não tinham. Tem muitos estudos. É só procurar na literatura e fazer uma pesquisa de estudos sérios. Nós nunca citamos aqui estudos fraquinhos. Então, o aspartame pode ser teratogênico. Quando fala em teratogênico, é cancerígeno. E o aspartame, interessante, se você pode dizer mas eu não acredito que eu não consumo tanto, o aspartame causa dor de cabeça. O aspartame dá tontura. O aspartame está ligado com déficit de memória. O aspartame está ligado sabe com o quê? Com agressividade, com irritabilidade. A pessoa fica mais dispersa com o aspartame. Então, é um adoçante que eu não gosto. Depois nós poderíamos falar da sacarina e do ciclamato. O ciclamato é o mais barato dos adoçantes. Só tem no Brasil aqui. Se você quiser comparar com os Estados Unidos, sabia que o FDA que faz o controle dos alimentos, depois proibiu nos Estados Unidos o ciclamato por vários efeitos colaterais. Entende também carcinogênicos e péssimo para a parte renal, parte cardíaca. Então, ciclamato, não compre. Eu não vou nem falar dele. Aspartame não é bom ciclamato nem se fala. Eu sei que é o mais barato e eu sei que os adoçantes hoje em dia vêm com embalagens muito bonitas, um apelo de pessoas magras na frente batendo foto, escrito zero caloria, você não vai engordar. depois tem os dois que são considerados dos adoçantes, desses artificiais, dois que são um pouquinho melhor, que é o xilitol e a famosa sucralose. Vamos falar primeiro do xilitol. Por exemplo, pessoal, o xilitol ele não é um carboidrato, ele é um poliálcool. Você não fica pensando que você vai tomar e vai ficar bêbado e vai aparecendo bafobro. Não é isso. Estou falando em relação à parte química dele. Ele é excretado mais rápido do que aspartame, do que sacarina, do que ciclamato. Ele é excretado mais rápido, ele tem mais benefícios do que os dois têm. Só que eu, como coloproctologista, eu não posso aceitar quando alguém me fala sobre xilitol. Sabe por quê? Você vai entender. O xilitol, sabe onde é que tem muito? Pasta de dente e enxaguantes orais para prevenção de cárie, porque ele mata algumas bactérias, alguns estafilococos na parte da cavidade oral. Pensa comigo. Quando você consome xilitol, as pessoas estão alterando a flora intestinal, porque vai matar bactérias benéficas. Vai modificar a microbiota intestinal. O xilitol é um dos que mais causa a disbiose. Nós já temos vários vídeos aqui mostrando que a disbiose é quando as bactérias que são boas, que eram para estar altas, estão baixas. E as bactérias que estão ruins, são ruins, que devem estar baixas, estão altas. Isso é disbiose. E nós sabemos que quando você está com disbiose, você começa a absorver substâncias para trocar corrente sanguínea que não eram para ser absorvidas, que é o intestino permeável, você começa a baixar a sua imunidade, facilita você ficar obeso, tantas e tantas coisas prejudiciais, menos energia, menos imunidade. Então, diarreia em algumas pessoas que têm uma tendência para ter um intestino bom ou constipa mais pessoas que são constipadas. Então, eu não posso, como colopatologista, que sou um defensor da microbiota intestinal, liberar xilitol. E a sucralose, que eu digo para vocês que o apelo do marketing atual, o que mais tem em propaganda hoje em dia é da sucralose. Ela é melhor que o aspartame? É. É melhor que a sacarina? É. É melhor que o ciclamato? É. É melhor que o xilitol? Eles estão ali juntinhos. Tá? Ela é mais discretada de forma mais fácil? É. Ela é extraída da cana de açúcar? É verdade? É. Só que tem um detalhe. Descobriu-se que quando ela é aquecida, ela tem efeito sim carcinogênico. Tumoral. E onde é que você usa muito a sucralose? Cafezinho? Alguém usa café frio? É quente, né? Chá? Quente, né? Se você usar um suco frio ou alguma outra coisa, obviamente é melhor do que o aspartame, ciclamato e até mesmo do que o xilitol no meu pensamento. na verdade, sucralose ela também causa desbiose, que é essa alteração da minha cobertura intestinal, mas menos do que o xilitol, que é o que mais causa desbiose, que eu tenho observado muito nos meus pacientes e eu trabalho há mais de 20 anos com essa alínsia e cirurgião. Eu tenho, obviamente, a minha clínica privada, que eu atendo os meus pacientes e observo pessoas que têm alteração, até pessoas com intestino irritável, pessoas que têm doença inflamatória intestinal que utilizam xilitol, que piora os sintomas gases, estufamento e a sucralose tem que dar uma cuidadinha nessa parte de colocar em líquidos quentes. Pessoal, e qual dos melhores adoçantes? Qual é o melhor adoçante que eu poderia dizer para vocês que é o mais simples, mais vendido? Obviamente, não pode usar de qualquer maneira também. É a estévia. A estévia ela é zero caloria, a estévia ela vem de uma planta, essa planta tem muito aqui no Brasil, tem no Paraguai, tem na Argentina. É melhor do que os outros adoçantes que eu citei? Sim. Que nem eu falei que o açúcar mascavo é melhor do que os outros açúcares. Na verdade, o estévia é melhor do que sucralose, é melhor do que xilitol, é melhor do que aspartame, é melhor do que ciclamato. É melhor? É. Só que tem algo interessante que foi descoberto há pouco tempo, que também em líquidos quentes ele tem dois efeitos. efeito abortivo. Muitas mulheres com dificuldade de engravidar, eu não sugiro o uso do estévia diário, não sugiro, ok? E também alguns estudos sugerindo, agora está sugerindo, nos outros tem comprovação, sugerindo que também pode ter efeito carcinogênico tumoral. E se você usar estévia em grande quantidade, pode dar problema renal. Tanto que pacientes que fazem hemodiálise ou tem problemas renais, eu não sugiro o estévia. Pessoal, que quantidade de estévia? Que nem eu falei sobre o açúcar que tem que ser colocado, são duas colherzinhas de sobremesa por dia, que quantidade você usa de estévia por dia? No máximo, dez gotas ao longo de todo um dia. ou cinco sachezinhos pequenininhos de estévia. Cuidado, pessoal, quando vai usar esses adoçantes, eu vejo o pessoal espremendo, caindo como se fosse 10, 15, 20, 30, 40 gotas. Isso é um absurdo, pessoal. Então, na verdade, assim, outra coisa que eu não citei, só para ficar bem completo esse nosso vídeo, e o açúcar de coco, o que o senhor não falou, o açúcar de coco ele é ali e ali com os entre aspas alguns benefícios, com o açúcar mascavo. Só que o problema do açúcar de coco é que ele é mais caro. Mas, não esquece, continua sendo açúcar. Pessoal, opinião minha, doutor Fernando Lemos, com comprovação científica, é melhor usar açúcar ou adoçante? Sem sombra de dúvida, melhor açúcar. Tem menos efeitos colaterais do que os adoçantes. Meu ponto de vista, eu não recomendo nunca açúcar. Ah doutor, mas açucralose está nas barrinhas de cereais. Nem toda barra de cereal, pessoal, é tão saudável como as pessoas imaginam. Está entendendo? Então, eu prefiro entre açúcar e adoçante, sem sombra de dúvida, o açúcar. E, na verdade, pessoal, para quem que eu indico adoçante? Adoçante eu indico para quem é diabético, usar a pequena quantidade de preferência o estévia. E se não gostar do estévia, porque o estévia tem um gosto um pouco mais amargo, usar uma sucralose. E pessoas que estão muito acima do peso, sobrepeso, obesos mórbidos, nesse caso, sim, aí você tem que usar adoçante ao invés de açúcar. Pessoal, quem gostou desse vídeo, eu quero te fazer um pedido. Dê um like, curta agora, não te custa nada, mas se você curtir, é super importante aqui para o nosso canal. Outra coisa que eu não posso esquecer, muitas pessoas me perguntando, aqui embaixo vai ter um link do Telegram, é um grupo que nós temos, um Telegram chamado Dr. Fernando Lemos, é, obviamente, é gratuito, se você quiser entrar, também, é, alguns tópicos exclusivos que eu passo para, para esse grupo, ok? Eu te espero no Instagram, dr.fernando underline Lemos, você vai ver que interessante que é o nosso Instagram, eu trago sobre cirurgias, sobre casos clínicos, é muito interessante, pensamentos que eu tenho dessa minha prática clínica em relação a parte da digestão e de alimentos, ok? E se inscreva no canal e até o próximo vídeo, fiquem com Deus!